Tizê dos Santos chama Vítor Argumentos de Ingrado após este ter respondido um comentário da Tizê dos Santos reclamando da TV Palanca e Platina Line de terem copiado ou plagiado o seu conteúdo mas Vítor não deixou barato respondeu com classe e humildade o ataque da Tizê dos Santos do outro lado Eva Repediva e por isso defendem os artistas por não se pronunciarem sobre o caso dos jovens baleados pela polícia as autarquias estão fora do OGE em contrapartida entrou a construção de uma biblioteca e uma clínica dentária para a presidência da república e esses dois itens irão custar muito mais do que juntar 10 sectores mais importantes em Angola tudo isso junto é menos do que se vai gastar para construir a clínica dentária da presidência da república será que o presidente não pode tratar dos dentes nas clínicas que já existem? convencionais Olá, sejam bem-vindos ao meu canal eu sou o Mário da Costa e espero que você me conheça se não me conhece, não tem problema nenhum é só inscrever-se no canal, ativar todos os sinos para receber todas as notificações e vamos nos conhecer você que já me conhece sabe como é o meu trabalho e gosta do meu trabalho então, a partir de agora mesmo deixa já o seu curtir para que no final seja somente o seu comentário e depois compartilhar com quem você quiser bom, vamos direito ao assunto sem enrolar nada Tizendo e Santos colocou mais um na sua lista de ingratos desta vez é o Vitor Hugo Mendes tudo começou depois da Tizendo e Santos ter feito uma reclamação de que a TV Palanca e a Platina Lime terem copiado, terem plagiado o seu conteúdo perguntando se ninguém mais tem ideias melhores do que as delas em Angola isso chamou a atenção do Vitor Hugo Mendes que respondeu ao comentário da Tizendo e Santos mas antes vamos verificar, vamos ler o que a Tizendo e Santos escreveu os produtores de conteúdo Live DJ agora no ar da TV Palanca e Platina Lime em parceria com uma rádio cujo nome não me recordo não fizeram história nenhuma, copiaram a minha propriedade intelectual a partir do canal Lifestyle em português deviam ter a humildade de não fazerem gala do plágio já não basta o governo plagiar os prêmios Angola 35 graus mas, mas ninguém tem ideias tão boas como as minhas em Angola tem que passar a vida a imitar-me e tentar ficar com os lucros ou é propositado? e se é propositado, qual é a intenção? pelo menos admitam isso falam mal de mim, mas vão ter que me engolir e continuarão a copiar as minhas ideias e projetos porque a julgar pelo plágio até a presença da república, dos prêmios, da juventude até os 35 anos e com categorias todas copiadas estou a dar provas de que sou a melhor nessa área no país contra factos não há argumentos concluiu Atizê dos Santos mas esse comentário chamou a atenção do Vitor Hugo Mendes que tem se mostrado muito ativo nas redes sociais Vitor Hugo Mendes respondeu o seguinte isso é uma hipérbole e insulto ao bom senso de todos nós Angolanos com ideias e uma vontade fenomenal que bem aproveitadas podem mudar a vida de milhares de pessoas foi simplesmente isso que o Vitor Hugo Mendes defendeu que Angolanos com ideias se forem bem aproveitadas podem mudar a vida de milhares e milhares de Angolanos isso não ofendeu Atizê dos Santos mas como um ex-meu empregado vem aqui me contrariar vai ter o que merece e Atizê escreveu o seguinte sobre o Vitor Hugo Mendes colocando ele na lista dos ingratos mas quantos de vocês conheciam esse VHM antes dele pôr a cara no programa dia a dia da TPA2 e depois apresentar o Angola 35 graus praticamente ninguém o conhecia foram alguns malignos hoje está aqui a falar o quê? ridículo é ele mas o ingrato e invejoso após Atizê dos Santos ter cutucado Vitor Hugo Mendes agora vamos ver qual foi a resposta do Vitor Hugo Mendes que respondeu Atizê dos Santos sinceramente com muita inteligência com muita classe e humildade veja o que o Vitor Hugo Mendes escreveu a respeito da ingratidade uma coisa é ser ingrato e a outra é ser justo e saber respeitar a capacidade de outros angolados eu tenho uma eterna gratidão pela grande oportunidade que tive ao entrar para a TPA2 em janeiro de 2009 de onde saí por decisão da direção mas que na altura me deu uma excelente carta de referência sou grato pelo carinho que sempre tive na direção do canal e dos demais colegas a televisão foi o boom para minha carreira e isso foi por mérito, dedicação e muita responsabilidade cometi erros, aprendi e cresci quando entrei para a TPA2 eu era um quadro igualmente valorizado respeitado, respeitado e já detinha alguma popularidade com a rádio Luanda não sou invejoso muito menos ingrato e talvez seja por isso que continuo a ser o que sou e estou onde estou estou bem e tranquilo com a minha consciência eu tenho uma forte consideração e profundo respeito pela digníssima Tizé que julgo ser das mulheres mais visionárias e com fortes capacidades pelo muito que fez e que faz e acredito poder ainda vir a fazer no entanto, não preciso abrir as alas por causa de uma simples opinião que revela o nosso grau de sabedoria não tenho perante tais factos qualquer razão para ser chamado de ingrato justo ao longo da minha vida tentei sempre ser e quem me conhece poderá provar o que aqui afirma das suas mãos Tizé tive simbólicas ajudas que não são materiais resultado da admiração que é recíproca o que me leva a agradecerte publicamente pois não sou injusto como se alude quanto ao resto valho-me pelo mérito e pela dignidade os grandes são humildes porque a humildade é grande estou onde tu estás esse foi o Vitor Hugo Mendes com classe, humildade e com uma grande inteligência respondeu a Tizé dos Santos sobre esse caso, a minha opinião é a seguinte este é o fardo que iremos carregar durante muitos e muitos anos porque essa foi a herança que nos foi deixada pelo José Eduardo dos Santos que é bajulação infinita você vai entender porque eu digo isso isso porque nós fomos educados durante esses 45 anos de que quando somos dado alguma coisa quando somos dado oportunidade quando fomos dado emprego mesmo até que quando o governo faz o seu trabalho nós devemos agradecer devemos ajoelhar mesmo ele fazendo o seu trabalho Vitor Hugo Mendes como qualquer um foi trabalhar para TPA como um funcionário com as capacidades que ele tinha foi contratado e ainda mais para o programa dia a dia é porque viram o potencial dele e como ele disse foi por mérito só porque a Tizé dos Santos é que foi a patroa do Vitor Hugo Mendes é que deu emprego a Vitor Hugo Mendes que não possa ser chamado a atenção ou que não possa ser retorcada quando você está errada essa é a sociedade que nós temos onde você não pode dizer nada teu chefe está errado, está certo você tem que manter a boca fechada aliás, você tem que passar a mão na cabeça você tem que bajular tem que lamber a bota dizer, boss chefe, tem mesmo toda razão é assim que fomos educados a Tizé dos Santos não fez favor a Vitor Hugo Mendes nem o Vitor Hugo Mendes fez favor a Tizé dos Santos Tizé dos Santos precisava de um profissional e o Vitor Hugo Mendes era um profissional mas, enfim essa é a minha opinião agora vamos passar para a defesa dos outros ingratos chamados artistas angolanos que só se posicionam quando o acontecimento não é em Angola quando é lá fora se posicionam quando é em Angola ficam de piu-piu de boca fechada mas, apareceu outros artistas que nós menos esperávamos e vieram defender essa classe de artistas que nunca abrem a boca e estou a falar de Eva Repetiva e Prodiz que fizeram vídeos a defender esses artistas e claro não só defenderam explicaram o porquê que eles não fazem óbvio porque todos que estão aqui na internet ficam a dizer que os artistas têm que falar têm que fazer tem que acontecer mas eu vou perguntar quem é que está disponível a perder o seu trabalho para falar sobre aquilo que um governante fez de errado quem é que aqui no live está agora disponível para perder o seu ganha-pão por causa de uma opinião que vai dar eu estou disponível e eu já falei e já perdi muito dinheiro por dar as opiniões que eu dou a maior parte das pessoas que dizem que os artistas deviam falar não estão disponíveis a dar aquilo que querem que os artistas dêem e muitos vão dizer assim ah não mas é o povo que dá o ganha-pão dos artistas é o povo que sustenta os artistas etc etc pois é o mesmo povo que sustenta os artistas é o povo que sustenta os artistas que não os defende é por isso que um artista muitos dos artistas que não defendem o povo fazem mais dinheiro com o povo do que os artistas que os defendem acham que o MCK faz mais dinheiro do que vários artistas que não defendem as causas do povo não faz acham que o Luati Beirão faz mais dinheiro do que artistas que não defendem as causas do povo não faz então a realidade do nosso país gesta uma crítica para o público e eu tenho legitimidade para o fazer porque eu não sou uma artista que não defende o povo eu defendo mas a crítica que eu venho aqui fazer-vos é que vocês estão a pedir que os artistas falem mas vocês não defendem os artistas que falam os artistas que vos defendem não têm mais apoio do público do que os artistas que não vos defendem os artistas que vos defendem não fazem mais dinheiro com o povo do que os artistas que não vos defendem então como é que vocês estão a pedir aos artistas que estão bem na vida aos artistas que fazem dinheiro com a música que vendem muitos CDs que vendem muitos shows etc etc para vos defender para nos defender a todos se defender o povo não compensa mas a realidade é que toda a gente precisa de comer e quando eu estou na minha casa e recebo uma chamada de uma familiar minha da minha mãe dizer um filho estás a falar estás-me a pôr o meu emprego em risco estamos a falar do ganha-pão da minha mãe estamos a falar do ganha-pão de uma tia minha estamos a falar do ganha-pão de um primo meu eu tenho familiares meus que têm cargos no Estado que têm vergonha ou têm medo de dizer que são meus familiares porque têm medo de perder o seu emprego então o que tem que mudar não é o artista que não fala o artista não fala porque tem medo tem medo como vocês têm medo e o artista também tem medo porque ele é o reflexo do povo é por isso que quando há uma manifestação em defesa das zungueiras como houve apareceram lá 30 pessoas mas na internet eram milhares a criticar por trás de uma tecla de um perfil todo mundo como anónimo não é? todo mundo consegue falar porque toda a gente sabe que ninguém vai atrás de 10, 20 mil pessoas que estão na internet a falar agora ir para a rua e dar a cara por isso já as pessoas não dão os internautas da minha banda acho eu e não sou tem aquela de que o músico tem uma responsabilidade que certos músicos nunca vos disseram que abraçaram entendes? há músicos da linha da frente como há pessoas do dia a dia da linha da frente há músicos bajus há pessoas do dia a dia que são bajus são escolhas pessoais nem toda a gente está disposta a passar fome vocês não têm noção os músicos que se levantam por vocês vocês não têm noção o que eles passam é escolha estás a ver? quando um gajo decide falar política como a minha avó dizia tem escolha tem consequências é o que vos digo estás a ver? o que eu quero dizer é que quanto a internet a internet transforma-nos em grandes juízes estás a ver? qualquer gajo qualquer mana com um telemóvel na mão e internet é o magistrado é o juiz do tribunal supremo da vida e o facto é que a gente não sabe o que os outros estão a passar aí entra um bocado o timing quando é que a pessoa viu o que é que a pessoa estava a fazer o que é que está se a passar na vida da pessoa isso eu não quero não quero limpar a cara suja dos bajuladores não é? mas até a bajulação é uma escolha que foi sistemática foi uma opção que foi dada pelo sistema tipo nós estamos falando de Angola temos um país sem indústria musical onde os cotas habituaram os meus irmãos a ter que ajoelhar e ter que dançar abanar o rabo para fazer algum cumbu e nem toda a gente está disposta a passar fome infelizmente nem toda a gente tem a mesma força e muitos dos nossos manos e manas preferem só abanar o rabo e não refletir o que se passa no mundo eu pessoalmente acho que mas isso é a minha opinião e a minha opinião não é assim tão importante é isso que a internet faz também a internet faz nos pensar que a nossa opinião é muito importante a minha opinião não é assim tão importante a minha opinião sobre a vida dos outros eu pessoalmente acredito que a arte tem que refletir a sociedade a arte minha arte tem que refletir a minha vida e tem que refletir a vida dos meus e a vida dos outros é isso que eu acredito mas eu não acredito que eu tenha que obrigar toda a gente a ser assim temos outro assunto que é sobre a presidência da república sobre o OGE foi aprovado o OGE só que nesse OGE não consta as autarquias não tem nenhum valor para as autarquias o que quer dizer que não haverá autarquia mas em contrapartida nesse OGE foi implementada a construção de uma biblioteca e uma clínica dentária para a presidência da república o problema é que os custos da biblioteca e da clínica dentária juntando isso o valor é superiço mais do que 10 10 sectores importantes em Angola para a nossa sociedade mas o próprio orçamento falha na alocação de verbas para acudir precisamente aos impactos que a covid traz o orçamento propõe apenas para a proteção social e desemprego uma verba de 6 milhões 6 milhões e 270 não 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 são mil milhões são milhões mesmo 6 milhões e 779 quase isto é grave porque nós sabemos que a covid está a ter um impacto muito grande sobre vai e vai agravar a questão da 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 social das pessoas e vai mandar para o desemprego não deixe-me só terminar sim tem que terminar mesmo e isto numa fase em que nós estamos a falar de viver de acordo as nossas possibilidades como disse bem a ministra e as contenções que estamos a pedir aos angolanos para entender numa fase em que nós temos uma 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 dotação para a construção de uma clínica dentária e uma biblioteca para a presidência da república que ela sozinha é superior ao que está alocado para os bombeiros que está alocado para as prisões está alocado para o ensino pré-escolar a educação de adultos formação de professores produtos e aparelhos médicos proteção social desemprego iluminação das vias públicas gestão de águas residuais tudo isso junto é menos do que se vai gastar para construir a clínica dentária da presidência da república estas questões causam indignação ao cidadão será que o presidente não pode tratar dos dentes nas clínicas que já existem convencionais porque é necessário neste momento que nós estamos a fazer contenções fazer essa despesa em detrimento desses serviços sociais isso devia ser visto para 2022 emperar todo mundo vai votar no novo no emperar porque é o partido com as melhores ideias em Angola é o partido do povo é o partido que dá tudo ao povo para que o povo não sofra esse partido merece novamente em 2022 vencer as eleições essa é a minha opinião você tem a sua por favor deixa aí nos comentários se você gostou deste vídeo por favor deixa um curtir compartilhe o vídeo com quem você quiser não se esqueça de inscrever-se no canal verifique inscreva-se no canal ative todos os sinos para receber todas as notificações até lá uma nova tchau 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 Obrigado.